Falando em Poche Caldas, uma empilhadeira pegou fogo ontem à tarde numa empresa de alumínio, foi no bairro Jardim Kennedy. Segundo o Corpo de Bombeiros, havia risco de explosão no estoque de pó de alumínio. É um material altamente inflamável. Os militares acompanharam a temperatura do galpão à distância com um equipamento especial. Depois que as chamas e a temperatura do ambiente diminuíram, os bombeiros usaram um trator para retirar a empilhadeira e apagaram as chamas. Ninguém se feriu. As causas do incêndio estão sendo investigadas. Há suspeita que tenha acontecido uma pane elétrica na empilhadeira.